Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito boa tarde. Vamos começar agora a conversar com vocês, conforme eu divulguei nas nossas redes sociais, a respeito da responsabilidade civil. E o tema, na verdade, é como advogar na responsabilidade civil. Essa ideia de conversar com vocês sobre como advogar na responsabilidade civil surgiu de um debate meu e do professor Bunazar, por conta da nossa advocacia e do número de pessoas que nos procura para discutir hoje temas relacionados à pandemia. É por isso que nós montamos para a semana que vem, a partir de segunda-feira à noite, um curso exatamente de temas de pandemia ligados à advocacia. E um dos temas que nós vamos abordar é esse que hoje nós vamos fazer algumas reflexões, que é o tema da responsabilidade civil em tempos de pandemia. Como os amigos sabem, efetivamente, a pandemia causou uma grande comoção e, aliás, um grande abalo das categorias jurídicas. Eu, até agora, estou fazendo um parecer para um caso interessante, importante, sobre questão de locação e redução de aluguel. Só um minutinho. Voltando. E redução de aluguel. E os temas da responsabilidade contratual estão absolutamente em voga agora com a questão da pandemia. E, basicamente, tratar do desequilíbrio do contrato, à luz das teorias da imprevisão e da base objetiva, e também as questões de força maior. Então, o primeiro tema que eu e o professor Bunazar temos trabalhado muito aqui nas nossas lives e nos nossos processos é o tema da responsabilidade civil contratual em tempos de pandemia. Eu não sei se os amigos e as amigas acompanharam, mas até no Telegram eu fiz um comentário sobre isso. Uma questão de um sujeito que, no ano passado, estava nos Emirados Árabes e Dubai, se não me engano, e o voo dele para São Paulo foi cancelado por conta da pandemia. E ele comprou uma passagem de uma empresa outra e veio para São Paulo e demandou decolar, que é aquele que vendeu a passagem, para ser indenizado. E eu disse naquela oportunidade, e está lá no Telegram, para quem nos segue, quem nos seguir pode entrar na nossa rede social, que o caso das obrigações de fazer, boa tarde, boa tarde, Luiz, o caso das obrigações de fazer é um caso complicado, por quê? Porque existiram obrigações de fazer que realmente se tornaram impossíveis por força da pandemia. Simão e Bunazar, mas Luiz, se você não tiver o canal aí, ô Bianca, um beijo para a Alemanha, beijão, minha prima da Alemanha, você depois manda inbox, que eu te mando o link direitinho do nosso canal, tá? Mas eu discuti naquela época, com relação às obrigações de fazer, que evidentemente havia algumas prestações, desculpem, que se tornaram impossíveis por força da pandemia. Eu até disse naquela época, que na hipótese de algumas prestações, eu até trabalharia de acordo com o conceito de força maior. E por que eu trabalharia de acordo com o conceito de força maior? Por uma questão muito... Se a prestação se torna impossível por causa da pandemia, basicamente lockdown e distanciamento social, o contrato pode realmente ser inexequível. Eu dou o exemplo mais simples do mundo, e volto a falar do decolário. A pandemia impediu, por exemplo, a realização de eventos culturais, como shows, teatros, óperas, música, etc. Por uma razão óbvia. Aglomeração era a forma de transmissão do vírus. Eu que tive o meu show cancelado, tenho direito à indenização, porque o show foi cancelado? Mas isso aí, Simão, não está nos riscos da atividade do fornecedor? Então esse é um dos temas que nós precisamos pensar num curso de responsabilidade civil. Os direitos daqueles que tiveram pacote turístico cancelado, voo cancelado, shows cancelados, e como o sistema vigente, a partir de duas MPs do presidente Bolsonaro, disciplinaram, elas disciplinaram, depois foram convertidas em lei, a questão das obrigações de fazer. Boa tarde, professor Bonazaro. Boa tarde, professor Simão. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. O Ilan, que está mandando um abraço para a gente, foi da minha primeira turma de Sanfran, quando eu era orientado a Tereza, nos anos de 1997 e seguintes. A OAB foi cancelada, do Lazar? Foi, mas já faz um tempinho que foi cancelada. Deixa eu só acender a outra luz aqui, que ficou meio escuro aqui. Só um segundinho. Então eu dizia para vocês que existe uma questão óbvia. Numa obrigação de fazer, que se torna impossível por conta do lockdown ou do distanciamento social, qual é o direito que eu tenho quando o meu voo é cancelado? Qual é o direito que eu tenho quando eu não consigo viajar à Argentina porque fecha o espaço aéreo? Qual é o direito que eu tenho quando eu não consigo realizar a minha festa de casamento porque é proibida aglomeração social? E aí, Bonazaro, como é que ficam essas prestações de fazer que o lockdown de 2020 impediu que ocorressem? E agora ele ressuscita em 2021, não só com o novo lockdown, como também, por exemplo, com... Ô, Adriana, um beijão, viu, querida? Obrigado pela sua preocupação com o professor Zeno. E também agora com o fechamento do espaço aéreo. Por exemplo, a Europa fechou o espaço aéreo agora em fevereiro e março de novo para o Brasil. Como é que ficam essas prestações de fazer? E muitas dúvidas, muitos clientes nos procurando para demandas, para auxiliar nossos colegas que advogam nessa área. Exato. Boa tarde a todos. Peço desculpas pelo pequeníssimo atraso aí. Eu acabei me atrapalhando com o horário aqui. Pessoal, realmente, esse é um ponto importante. Existe uma... uma ideia geral que é a repartição mais igualitária possível dos ônus sociais. Nós precisamos entender que realmente a situação que nós estamos vivendo é única no mundo. É única na história. Não foi a primeira pandemia da história, mas a forma com que isso veio. Os efeitos universais da pandemia. E a verdade é que todos estamos sofrendo em maior ou menor grau os efeitos, não só psicológicos, esses são óbvios, mas os efeitos econômicos dessa pandemia. Nós temos muitos clientes que são empresários, que estão tendo dificuldades, que fecharam negócios, que estão tendo que renegociar com fornecedores. E aí surgem os problemas. a obrigação se torna impossível sem culpa das partes. Num primeiro momento, se nós tivermos certas... um evento fixo, por exemplo, um show. E aí, qual que é a solução que o direito dá? A solução ordinária que o direito dá quando uma prestação se torna impossível? E vejo como estou dizendo que todas elas se tornam impossíveis. impossível. É impossível isso, perdão. É só uma nota, Bruno Azar. O que o Bruno Azar está falando, só para contextualizar bem, e o aluguel? Nós não estamos no aluguel ainda. Nós estamos tratando de obrigações de fazer, que é o show que é impossível por conta da proibição de aglomeração social. É impossível usar o buffet naquela quarta-feira porque o lockdown impediu o convívio. É essa que nós estamos tratando. Perfeito. Exatamente isso. E aí, a obrigação se torna impossível. Qual que é a solução que o direito empresta a esse caso? A solução é o retorno das partes ao estado em que elas se encontravam antes. Em termos texos, estatu, quo, ante. É o estado anterior. Então, o que isso significa? Aquilo que eu dei me é devolvido. Bom, Bruno Azar, mas eu tive prejuízo. Eu tenho direito a receber perdas e dano? Não. Não tem nesse primeiro momento. por que o inadimplemento foi o inadimplemento sem culpa. Ou seja, o incumprimento sem culpa. Bom, e aí nós vamos discutir quais são os requisitos para saber se a obrigação se tornou impossível ou não. É uma das coisas que nós gostamos de debater e não dá tempo de falar tudo aqui agora. Mas vejam vocês o seguinte. Uma obrigação ela é composta por uma série de elementos, entre eles o prazo. O prazo faz parte do... Por exemplo, Bob, eu fiz uma live com o Simão ontem, sei lá se foi ontem, anteontem. A live era eu e o Simão falando de um tema jurídico. Essa live, eu hoje, eu e o Simão falando de um tema jurídico. É a mesma live? Não. Muda um elemento, o assunto. Então, se eu tenho uma obrigação de, por exemplo, um casamento marcado no dia 7 de abril deste ano. Ora, se for impossível o casamento no 7 de abril deste ano, as partes não são obrigadas a jogar isso pra frente. Eu não sou obrigada... Só um detalhe. E vocês vão aprender no nosso curso da semana que vem com o Toscano que alguns casamentos ocorreram por câmera, só por videoconferência. Aliás, coisa que nunca tinha ocorrido no Brasil. Só pra deixar uma nota, não tem nada a ver com o exemplo, mas só pra lembrar como até o casamento mudou. Mas vamos pensar que o casamento é impossível. Não se pode realizar dia 7 de abril. Acabou o assunto. Exato. E não é... Eu não posso obrigar as partes. Não, não, então faz no 7 de julho. Eu não posso fazer isso. Não vai, sabe? E aí, qual que é... Diga, senhor. Pode falar. Não, muda a data. A dia. Outro dia, a nossa consulta aqui do escritório, Buna, do buffet. O buffet disse pra eles, não, eu fico com o dinheiro. Quando você remarcar o casamento, já tá a festa contratada. Como é que as partes podem saber quando é que elas vão recasar e se querem recasar e se vai ter festa ou vai ser naquele buffet? O buffet disse assim, não, se você quiser cancelar, eu só devolvo 50%. É isso. 50%. Outro dia, me ligaram também à consulta, outro caso, ah, não, nós devolvamos... É a multa de cancelamento. Sim, a multa de cancelamento, se bem que 50% é um pouco abusivo até por padrões do quadro de defesa do consumidor, mas a multa de cancelamento tem por pressuposto de aplicação um cancelamento volitivo, ou seja, um cancelamento por vontade das partes. Por exemplo, eu tô noivo, a mulher me dá o pé e aí eu cancelo o casamento, tudo bem, o bicho não tem nada a ver com isso. Agora, um cataclisma não há o que se fazer. Agora, eu tenho um problema de fundo que é grave, se todos os casamentos forem cancelados, se todos aqueles que contrataram pedirem o dinheiro de volta, nós vamos ter uma quebradeira generalizada deste setor, não é? E vamos imaginar o seguinte, porque como é que funciona esse mercado? É bastante óbvio, isso todos vocês sabem, mas eu tô recebendo dinheiro do professor Simão aqui pra festa dele e tô gastando esse dinheiro que ele tá me pagando pra fazer a festa de amanhã. Então, isso é uma cadeia que eles falam, não é? E se eu compro bebida, vamos supor que eu tenha lá um buffet Torres, não é? Eu tenho lá uma bebida que eu já comprei, etc. Se há o cancelamento e eu devolvo, o que eu faço com aqueles produtos todos, com aqueles alimentos, com tudo que eu estoquei? Então, nós vamos falar muito disso, né? a negociação nessa fase, como negociar e quais são as estratégias, não só de negociação, mas os instrumentos jurídicos que nós temos pra mitigar, inclusive, esses efeitos deletérios da restituição das partes ao estado anterior. Por exemplo, devolve tudo à vista ou é possível aplicar a teoria da imprevisão pra parcelar a devolução? Isso é uma coisa muito interessante, porque sempre se pensa na teoria da imprevisão e na base do negócio, pra negociação e pro vínculo em si. Mas será que ao fim do contrato, quando há a força maior que impossibilita o uso do buffet pela pandemia ou a viagem pelo lockdown, será que a gente não consegue aplicar essa teoria também na inscrição dos contratos? Eu acho interessante, porque isso, eu e o Bunazar gostamos muito, você tem feito muito aqui no escritório, e algumas dicas que a gente gosta de dar pra vocês são muito práticas. Então, a importância de saber o limite da sua negociação e qual tese colocar na mesa na hora certa pra negociar melhor pro seu cliente, hoje isso pode ser a diferença, né, Bunazar? Entre negociar e não negociar. Você saber qual é a tese que tá em debate. Eu dou um exemplo simples que o Bunazar adora falar nas aulas. Se eu invocar a força maior, porque o shopping fechou, pra negociar o aluguel, eu tô errando na premissa jurídica. A parte contrária é da risada de vocês, porque a força maior não é pra negociar aluguel porque a obrigação é de dar. Fala um pouquinho sobre isso, Bunazar. As teses que, até eu tô bastante citado no meu livrinho lá sobre pandemia, as teses nas obrigações de dar. Como é que elas ficaram? Por exemplo, o shopping fechou, doutor, não quero pagar aluguel. Como é que funciona isso hoje em dia? Exato. A loja de rua, aqui embaixo, os restaurantes ficaram fechados num período longo, só com delírio. Claro. Ah, força maior, eu não quero pagar o aluguel. Não é, porque a obrigação não é impossível. A obrigação não é impossível. Ah, Bunazar, então quer dizer que houve uma excessiva anerosidade? Também não. Você não pode falar direto que houve uma excessiva anerosidade em termos estritos da lei. Bom, Bunazar, mas o que houve? Houve, sem dúvida, um fato superveniente que alterou as condições, que alterou radicalmente as condições que vigoravam e nós não temos um instrumento jurídico direto que resolve a questão. E aí, da onde surge a criatividade do jurista, a criatividade do trabalho intelectual de construir, a partir das ferramentas do Código Civil, a melhor solução para aquele problema. E aí, o Simão escreveu um artigo muito interessante sobre esqueça a força maior, vamos voltar para a base do negócio. E aí, nós podemos fazer quase que uma miscelânea no sentido técnico da palavra aqui entre artigos 317, 478, teoria da base, 479, 479, e a base do negócio para dizer, olha, o meu aluguel pressupõe o recebimento, eu vivo desse recebimento, então, eu quero renegociar com você nesses termos. e eu lembro bem que no comecinho da pandemia, ano passado, um cliente me ligou, um caso, inclusive, que o nosso escritório tocou, ele ligou e falou, doutor, eu não estou conseguindo pagar, eu não estou conseguindo pagar, não é? E aí, eu falei, bom, vou tentar negociar, e eu liguei para a outra parte, muitos casos, a gente conseguiu negociar diretamente, o cara falou assim, bom, vai ter que pagar tudo, eu falei, bom, então você vai perder, meu amigo, pelos outros judiciários, você vai perder, você não está entendendo. E aí, não deu outra, porque o judiciário está, reviu muitos contratos e vai rever de novo, não é? Claro que, num primeiro momento, o judiciário estava meio assustado, como todos nós, não é? Veio suspender o prazo processual, o que está acontecendo, não é? Vai ser um ataque zumbi aqui, generalizado, o que está havendo? E aí, de verdade, é verdade, temos que reconhecer, que no começo, começou um certo abuso, não é? E até demandas irresponsáveis, não querem pagar nada de aluguel, e aí perderam. Só uma nota sobre essas demandas frívolas, houve um grupo empresarial grande, que na semana da pandemia tomou uma decisão que no meu sentir é completamente equivocada, entrou com suspensão de aluguel de todos os seus pontos no Brasil inteiro, e ela tem perdido sistematicamente, mesmo porque uma semana antes o senhor declarou o volume de lucro que ela estava dando, então, nós também vamos mostrar para vocês que não é óbvio, shopping fecha, não pago aluguel, isso não é óbvio, não é óbvio, a crise econômica afeta meu faturamento, eu não pago aluguel, estou desempregado, eu não pago aluguel, eu acho que essas premissas, Bunazar, que acabaram circulando, como você disse, para um judiciário assustado, elas talvez tenham no primeiro momento, aliás, o judiciário assustado, estamos todos assustados, juridicamente, o judiciário, a gente fala porque ele que decide, mas a gente viu um momento histórico em que nós, professores, também ficamos completamente atônitos diante de uma situação que nós não tínhamos visto nunca nas nossas vidas, mas que o direito só tinha visto em 1919, 1918, na Primeira Guerra Mundial, então, só completa Bunazar, agora as coisas parecem que estão encaminhando melhor, já há mais segurança, né? Claro, e aí o que acontece? No primeiro momento, o judiciário atônito e atônito nesse sentido, como nós todos estávamos, o judiciário era chamado decidir, eu costumo dizer, é um lugar comum dos professores e advogados que gostam de bater no judiciário, etc., nós não, nós criticamos algumas decisões, evidentemente, mas nós temos um profundo respeito pelo judiciário que tem que decidir o caso, não é? Às vezes, sem base legal, sem nada, tem que decidir, é chamado decidir, tem que decidir, acabou. E aí, o que aconteceu, turma? O sujeito entrou com uma ação, conseguiu uma eliminar, parou de pagar aluguel e a ação demorou lá, por exemplo, seis meses. De repente, vem uma improcedência e ele tem que pagar retrativamente tudo isso com multa, todos os encargos, etc. Então, há que se ter cautela para propor as ações, não é? Saber como propor, quais são os riscos, o que informar para o cliente, o que pode vir, o que pode não vir, disso aí. Nós gostamos muito de falar da locação, mas, Bu, naquela questão também muito comentada, professor Simão, meu curso, professor Bu Nazar, muito, meu curso era presencial, virou EAD, eu não quero pagar. Não, pera, porque você não quer pagar o quê? Você está assistindo aula? As aulas são ao vivo, online? As aulas têm interação por chat ou por vídeo? Você não quer pagar por quê? Não, porque o curso é online e eu não quero, então você pode falar de resolução, mas não pagar assistindo aula? Aquele é o tema que nós também, é que esse nosso curso é um curso muito legal que tem muito a ver com a nossa prática, por isso que nós escolhemos dividir a matéria de contratos, o Bu Nazar fala uma aula e eu falo outra. São as duas, a segunda e a terceira aula do curso. A primeira eu vou falar de pesquisa na decadência, que é o tema da minha paixão e do RGT e da suspensão de prazo, mas aquela discussão com o Bu Nazar é muito interessante, professor, meu curso ao vivo, online, tudo bem, eu quero pagar, mas eu tenho menos aulas do que eu tinha presencialmente. Tá bom, paga-se menos, mas eu pergunto ao aluno, o dia que você tiver aulas a mais pra repor as que faltaram, você vai pagar a mais? Porque veja, o contrato é um sinalagma, um equilíbrio entre as prestações. Tá bom, se eu tô recebendo menos hoje, eu entendo que eu posso pagar menos hoje, mas o problema é que você tem que entender que você paga menos hoje, o maior que você vai pagar mais, porque quando aquelas aulas forem repostas, você vai estar tendo conteúdo extra. Essas coisas todas a gente trabalha... Mas sabe o que eu propôo pra você agora? Porque nós já estamos há 20 minutos aqui de papo e você sabe que se eu, o Bunazar, começava pra piar, o papo acaba 3 da manhã, eu queria umas notinhas sobre um tema que eu nunca escutico com você mesmo, nunca, e que você vai falar no nosso curso, que é um pouquinho da extra-contratual. Eu queria... Porque a contratual, o que acontece? O descumprindo o contrato, a revisão do contrato, eu dizia que é tema hoje, como dizia minha afinada avó, coqueluche, tá na moda, tá certo? Só se fala desse tema. Mas a extra-contratual começou a ganhar contornos interessantes, Bunazar, porque com o lockdown novamente instituído, é novamente loja com prejuízo, é novamente shopping fechado, é novamente restaurante fechado. Eu queria compreender um pouco o que você vai trabalhar, mesmo que nós não discutimos ainda esse tema, no curso da semana que vem, em termos de extra-contratual, quais são os temas e abordagens que você pretende estudar com os nossos alunos semana que vem no curso? A partir da semana que vem, o curso é segundas no período noturno, são seis segundas-feiras à noite. Realmente, esse tema da responsabilidade civil extra-contratual, ele ganha alguns contornos muito próprios quando nós estamos diante de uma pandemia. Por quê? Porque nós temos uma intervenção no mercado econômico que nós não tínhamos há tempos. Alguns exemplos para vocês, para vocês notarem. Vamos imaginar que eu tenho um contrato de fornecimento com uma cláusula de responsabilidade, ainda que por causa de fortuitos forças maiores, uma cláusula que nós sempre ensinamos também, né, Simão? E aí, essa cláusula eu não posso fornecer porque eu fui proibido de funcionar, tenho que indenizar o meu contratante, e aí eu estou falando de responsabilidade contratual, a pergunta é, eu posso me voltar eventualmente contra o Estado que estabeleceu essa restrição? Será que nós podemos falar de demandas de ressarcimento pelos danos causados, pelos mais variados danos causados, pelas medidas cada vez mais restritivas e duras, né, sem qualquer juízo de valor sobre elas, nem positivo nem negativo, será que cabe uma ação de ressarcimento nesse caso? Outro exemplo, imaginemos que eu tenha uma uma fábrica, né, um fornecimento de máscaras, como havia até pouco tempo, como ficam as responsabilidades dos agentes econômicos que da noite para o dia triplicaram o preço das máscaras? Como que fica isso? Qual que é a... Diga lá. Contaminar em festa. Pronto. Sair esforrando em cima dos convidados. Vamos chegar nesse ponto. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho Covid, eu não sei que eu estou com Covid, mas eu vou para o escritório, marco uma reunião, exijo que meus advogados estejam todos lá e eles são contaminados. Eu respondo por isso? Será que há responsabilidade? Será que uma pessoa jurídica pode responder pelo fato de seus empregados terem sido contaminados durante o trabalho? Como estabelecer um nexo de causalidade numa situação como essa? É possível estabelecer esse nexo ou não? Então, esses e outros assuntos nós trabalharemos aí. Acho que em especial, Bunazar, na extra-contratual, nexo causal e essa vontade de imputar o Estado com E maiúsculo, não o Estado de São Paulo do Rio de Janeiro, a responsabilidade civil. Inclusive, nesse nosso livro, olha aí, Bunazar, a Bárbara é sua fã. a Bárbara é o máximo, ela é muito querida. E tem muito bom gosto, tem muito bom gosto, muito bom gosto da Bárbara. Eu queria dizer para você uma coisa, Bunazar, eu acho que nesse meu livro, que você também vai citar as decisões para comparar com a Alemanha, os tribunais alemães têm titubeado, mas há uma certa tendência na ideia de que o Estado está fazendo o que precisa fazer. Então, é interessante isso para a gente debater um pouquinho quem paga essa conta, porque é uma conta difícil. Porque se o lado a gente fala em atividade econômica sacrificada, de repente, agora estão falando em 3 mil mortes por dia. É uma balança bastante complexa para o governo. É muito complexa. E isso piora na medida que nós dizemos que a responsabilidade do Estado é objetiva. E o Estado pode responder até por ato lícito, porque ninguém duvida que a atitude do Estado é lícita. Ninguém duvida. Claro, não estou falando prender a rainha na rua porque está com cachorro. Não estou falando isso. Estou dizendo, gente, está dentro da discricionalidade do administrador. Fala, olha, não vai abrir. Está dentro. Entendeu? Agora, como fica isso? Bom, e se o Estado paga, está saindo dinheiro do bolso de quem? E se esse Estado paga? É um Estado que não está exatamente indo muito bem, porque está gastando com auxílio e está arrecadando pouco. Daí tem uma questão econômica também, porque esse Estado somos nós que estamos ganhando menos e pagando mais. A coisa é bastante complexa. Eu gosto muito de citar a Margaret Thatcher aqui num ponto. E a gente cai em umas falácias interessantes. Por exemplo, dinheiro público. A Margaret Thatcher diz assim, não existe essa bobagem de dinheiro público. O dinheiro é nosso e está com eles. O Estado pegou o nosso dinheiro. Então, não tem esse dinheiro público. O dinheiro é meu. O dinheiro é seu. Então, é interessante isso. Lourenço, você falou o direct tem a ver com o código civil que eu prometi te dar isso, porque eu não estou lembrando. Se for isso, o código não chegou ainda, porque a editora... Aliás, só uma nota para vocês, Buna. Não sei se você está sabendo, as editoras estão com colapso, porque como muitos funcionários estão com Covid, elas não estão tendo gente para produzir livro nas fábricas. Então, eu soube hoje que o nosso código civil, com o Tartusse, Mário, Anderson e Marquinho, não sai tão cedo por causa de falta de funcionário. E daí, você tinha um compromisso de entregar na livraria X códigos no dia 10. Só que não sai o código porque a livraria... Não tem gente para produzir esse código. Há culpa, há responsabilidade civil. Buna, só para a gente falar um pouquinho do curso nesses nossos dez minutos finais, eu acho que é legal a gente dizer como a gente tem trabalhado nos outros cursos. O curso é sempre de uma hora e meia, segundas-feiras à noite, duas aulas minhas, duas do Buna e duas do Toscano. Mas contam só um pouquinho como a gente tem trabalhado a teoria e prática, que tem sido, aliás, acho que uma marca diferencial dos nossos produtos. O que nós, o que Simão e eu pensamos foi o seguinte, nós somos professores há bastante tempo, há bastante tempo. E nós percebemos que quando o aluno procura um curso de pós-graduação lato-senso, especialização, etc., ele acaba ficando um pouco frustrado. Em que medida? Na medida em que ele tem o aprofundamento teórico, muitas vezes, desconectado da prática. muitas vezes, desconectado da prática. E o nosso curso foi estruturado com muito carinho para quê? Para alinhar a teoria e a prática. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos aspectos teóricos, mas mostrando especificamente como aquilo funciona na prática. Eu até vou dar um exemplo. Há alguns momentos em que nós até vamos longe demais. Falamos como é que deve ser redigida uma cláusula, o que deve constar na cláusula, como que a coisa deve vir na petição inicial. Então, a gente coloca isso. Para ajudar o advogado mesmo. Outro dia, os alunos discutiram no curso de cláusulas. Mas, professor, se puser isso daí, o juiz não pode encher o saco? Eu falei, quando a gente está diante de uma novidade que é a pandemia, a criatividade pesa ouro. E o juiz encheu ou não encheu o saco, só vai saber se você testar. A gente avisa o cliente. É uma situação inédita. E nós vamos testar o judiciário. É muito legal essa ideia do advogado como um criador do direito no caso concreto. Claro que não é um aventureiro, um chutador. Eu acho que nossos cursos mostram isso. Vocês podem ser criativos com técnica e responsabilidade. E dar um upgrade na vida de vocês. Porque a gente sempre fez também, né, Bunazar? Há o juiz, o juiz. E quantas cláusulas contratuais não vão ao judiciário porque são tão bem redidas que morrem no aspecto econômico. Então, eu acho que isso nós conseguimos mesmo. Redação de cláusula, de pedido, de petição inicial. Isso acho que ficou bem... Como pediu, que provar. É muito legal. E às vezes também falar para o aluno, falar, olha, nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui, nós temos aqui uma... Nós temos aqui uma ferramenta simples que resolve um problema, problemas às vezes complexos e nós temos uma solução simples. Nós falamos bastante disso quando falamos de planejamento assessório. Hoje mesmo falei. Às vezes um contratinho de construção de renda, um testamento, são muito mais eficientes do que estruturas complexas de planejamento societário. Então, há essa preocupação com o dia a dia do advogado. A nossa ideia é a seguinte, nós ensinamos alguma coisa, nós ensinamos alguma coisa que você possa no dia seguinte aplicar. Não é uma coisa que você vai aplicar um dia na vida. É algo que você possa começar a aplicar no dia seguinte. Essa é a ideia fundamental. Bem, nosso curso está de portas abertas, vendemos já mais de metade das vagas, tem mais algumas. Lá no professor simão.com.br no meu site tem as inscrições. Quem não sabe achar, está com dificuldade, eu mando inbox o site das inscrições. Nas nossas bios também tem, mas sabe o que eu descobri, Bu Nazar? Esse negócio da bio também, tem gente que não sabe nem o que é bio e nem o que é link. a coisa é um pouco... demorei, eu demorei. Agora, como todo mundo sabe o que é site, professor simão.com.br e concordo que o Bu Nazar é fera. Obrigado, por Deus. Deus está sempre com a gente. Aliás, vou mostrar de novo, Bu Nazar, que eu mostrei na live de ontem. Estou aqui com a cruz que eu ganhei de presente do padre Wanderson e atrás da faculdade que a gente gosta tanto que infelizmente, por força maior, essa sim, está impossibilitada de uso. E depois, estamos lá, professor simão.com.br. Quem quiser mais informações peça em box que eu e o Bu Nazar respondemos. Obrigado, Bárbara, que gostou do curso. Obrigado. Eu estou muito empolgado e o Bu Nazar também porque é o primeiro curso nosso sobre pandemia com o Toscano. A gente realmente não tinha feito um curso ainda com o Toscano, que é um grande amigo, professor da Federal da Paraíba e vai ser o nosso primeiro DB, eu, ele e o Toscano. Poxa, eu sou obrigado. Contrato, restaurado contratual, extra-contratual, família e sucessões. Então, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza. Wilson, que é nosso aluno do curso, também todos os cursos. Sempre muito gentil, né, Bu Nazar? Sempre querido, sempre querido. Obrigado. Obrigado, Floreço. Buna sinistro. É isso aí. É isso, sinistro. Sinistro é um bom adjetivo. E hoje é um dia especialmente, no meu sentido, animador, porque a gente vai evoluindo com a vacinação. Não é o mundo ideal, mas é o mundo que nós estamos tentando chegar num mundo melhor, viu? Muito, muito obrigado. Obrigado, Roberto. Roberto, ainda bem que gostou do curso, faz esse daqui, esse próximo, que vai ser um curso bem interessante. Acho que é a primeira vez que a gente vai trabalhar. Você sabe o que eu tive em Caruaru? Em 2019, um pouquinho antes do mundo acabar, eu adorei Caruaru. Comprei até artesanato. É, Caruaru é lindo, né? E um grande abraço a todos e todas e até as nossas próximas lives. E o curso começa semana que vem, segunda-feira à noite. Buna, se prepara para pagar um bom... Não. Tem um aniversário, Simon? Não. O Simão está um pouco envelhecido, mas ele não faz aniversário todo mês. É só dia 18, dia inteiro. Parece que ele faz todo mês, mas é só dia 18, dia inteiro. Que sacanagem. Não, hoje é aniversário de casamento do meu pai e da minha mãe. Não é meu aniversário, não, viu? Aquele senhor que parece com ele é o pai dele. Muito obrigado. Obrigado, do razão. Flávia, beijão, saudades, viu? Não, amanhã também não faço aniversário, não. Dia 18 de março, não faço. Se alguma razão está aí 18 de março, eu realmente juro para você que eu faço 18 de janeiro. Deixa eu dizer uma coisa para quem perguntou. Se no site tem duas turmas de contratos, não deve ter, não. Porque a de causas contratuais já acabou e nós vamos começar agora o curso de teoria de direito civil no tempo da pandemia. Então, não deve ter dois cursos. Dois cursos, dois cursos, Simão Evinho, é isso. Dois cursos que nós temos lá. O de sucessões, que está ali também, e esse da pandemia. São dois cursos só. O de cláusula e o planejamento. E eu gosto de sempre fazer live com o Bunazar que eu vejo ele novinho, assim, jovem, cheio de cabelo, sem ruga na testa. Então, velho, sou só eu. Tá bom. Eu vou fazer fotógrafo. É, o Bunazar agora fez preenchimento facial, tirou as rugas. Tá novinho, uma criança. É uma criança. Eu vou fazer fotógrafo. Eu sou atrasado. É o menino. O Bunazar, vamos trabalhar um pouco. Eu vou fazer fotógrafo. Eu vou fazer fotógrafo. Esse fio, o único filtro que eu uso é que me deixa um pouco mais careca. na verdade, eu sou bastante mais cabeludo que isso aqui. Eu uso essa careca de vida pra brilhar mais em torno do álbum. É, o Bunazar seria bom agora de parar pra começar a trabalhar que o dia tá cedo ainda pra gente começar a trabalhar. Eu não vou mais trabalhar nada hoje. Tá bom? Gente... É isso aí. Eu vou. Agora eu já trabalhei de manhã, já trabalhei à tarde, já dei aula, já fiz reunião, já rezei o terço hoje. Agora eu não vou trabalhar mais nada. Agora eu vou ficar afogado. Você vai trabalhar... Você tá até de camiseta, o que você vai trabalhar? Vai trabalhar do quê? Não, olha aqui, tô analisando o contrato e código civil, meu filho. Eu tô trabalhando normal. O fato de eu estar usando camiseta não diz que eu não trabalho. Você só trabalha com o sepôo interno, né? Tá bom, Bunazar. Eu acho que o Bunazar tá com esse hábito chato de ficar de paletó e cueca. Isso é um pouco desagradável. Eu não faço isso. Eu não faço isso. e só não vou levantar porque você tem que acreditar na minha palavra. Que coisa! Ora aí! Claro que eu tô de calma. Que coisa é isso! Beijo! Tchau, Bunazar. Até mais! Fiquem com Deus, valeu! Tchau, tchau!